E nós vamos falar agora das parturientes, sabe aquela pessoa na sua vida que é muito importante, que te deu a luz, que cuidou de você em toda a sua vida? Mãe? Não, não pode falar mãe, o STF proibiu, agora tem que falar parturiente, olha só, documento do recém-nascido incluirá o termo parturiente além da mãe para contemplar a população trans, porque vai que você é filho de um homem, vai que você nasceu de um homem, perfeitamente possível, vocês sabem como é que funciona isso, né? O homem também tem filho, o homem menstrua e coisa e tal, esse papo todo que vocês já ouviram falar em algum lugar, aí eu tenho certeza desse pessoal que tem um problema mental, né? Mas o STF embarcou 100% nisso daqui, e eu vou explicar pra vocês porque que esse negócio aqui, eu sinceramente, eu não me importo, eu não me importo. Eu já falei pra vocês, essa questão de nome, código, linguagem neutra, identidade de gênero, cara, eu não tô nem aí pra isso, eu tô um pouco preocupado com isso aí, questão de costume, eu não ligo. Eu, Peter Turguniev, não ligo, né? Eu sei que muita gente liga, eu sei que muita gente se importa, mas eu não ligo. O problema é que essa mudança, mais uma vez, foi feita pelo STF ao arrepio da lei. O STF mudou uma lei, existe uma lei que trata isso, que mais uma vez fala explicitamente em pai e mãe e coisa e tal. E se tinha que alterar isso daí, tinha que se alterar através de uma outra lei no Congresso. Não o STF simplesmente alterando o termo da lei. O STF pode tornar uma lei inconstitucional, ele pode dizer que essa lei é inconstitucional. Ele pode fazer uma interpretação da lei, mas ele não pode ditar termos que tem que estar na lei. Isso não pode, isso é um limite que nunca poderia ser ultrapassado. É o que está dando de errado na relação entre a sociedade brasileira e o STF, é isso. Porque nós, brasileiros, estamos nos sentindo uma camada de otário, que a gente vota em toda eleição, vai lá na urna, aperta um monte de numerozinho ali, aperta, faz pilipipi, não sei o que lá, elege o deputado e pra quê? Se quem vai decidir tudo vai ser o STF mesmo, que vai decidir as coisas todas, né? Vamos entender agora, pra você se preparar aí pro dia da parturiente, ano que vem. Ano que vem o dia da parturiente é dia 11 de maio, tá? Ano que vem vai ter o dia da parturiente, não é mais dia das mães, não. E o hino nacional brasileiro mudou também. Vamos entender aqui as mudanças que o STF fez aqui com parturiente ao invés de mãe, né? Essa notícia foi sugerida por Bittman, não, não, esse apelido não vou ler, não vou ler. E várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, meu amigo, o STF já tava julgando esse negócio há um tempo, a gente sabia que ia dar isso. Você acha que tinha alguma chance de dar qualquer outra coisa numa decisão do STF? É o que eu falo, o STF, cara, saiu da caixinha, normalizou eles fazerem lei agora. De novo, eu não me importo com isso, botar parturiente, mãe, não sei o que lá. Eu acho que é um absurdo meramente haver um documento governamental que você registra o nascimento da criança. A pessoa existe, isso basta. Eu sou contra a identidade, eu acho que não tem que ter identidade, não tem que ter CPF, não tem que ter registro de nascimento, não tem que ter nada. Governo não tem que se meter com o mundo real, o governo tem que fazer as coisas dele lá. Ele promete segurança pra gente, então prometa segurança e dá seu jeito aí. Nada de ficar exigindo que a gente faça papelzinho e coisa e tal, acho um absurdo tudo isso. E pra mim, eu tô pouco me ligando se é parturiente, se é mãe. Aliás, é engraçado, porque olha só, aqui ó. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade, foi todo mundo, tá? Que a declaração de nascido vivo, pra quem não sabe, é uma declaração que o hospital faz lá quando nasce uma criança viva e que justamente depois os pais levam no cartório pra fazer a certidão de nascimento da criança, né? E a declaração de nascido vivo, emitida pelo Sistema Único de Saúde, deve incluir o termo parturiente além de mãe. Ou seja, seria parturiente barra mãe, olha só. Decisão final aqui, ó. Determinar que o Ministério da Saúde proceda à atualização do layout da declaração de nascido vivo para que dela faça constar a categoria parturiente barra mãe de preenchimento obrigatório e no lugar do campo responsável legal, passe a constar o campo responsável legal barra pai. Ainda já deu a dica que responsável legal já é o pai, né? Ou seja, já botou tudo junto, ele já fez confusão tudo ali de preenchimento facultativo nos termos da lei 12.662 barra 12. De novo, eu, por mim, eu não me importo isso. Bota o que você quiser na declaração, não faz diferença, vamos combinar. A gente tem tanto problema na nossa vida. Assim, eu acho um absurdo o STF parar pra falar esse tipo de coisa porque justamente o STF tem milhares de ações importantes pra julgar, milhares de coisas pra julgar. Por que que tem, qual é o problema que tem esse negócio de ter o termo no formulário ali, não sei o que lá, uma besteira enorme, né? Acho uma coisa, mas também não vou fazer conta disso, né? Pra mim não tem problema nenhum isso daí. Qual que é o meu problema no final das contas? Bom, duas coisas. Primeiro, é as piadas. Essa parte da piada é boa, né? Já vai ter agora o dia das parturientes. Aqui, eu já alterei a Wikipedia aqui pra ter o dia das parturientes. É uma data comemorativa que homenageia anualmente a figura familiar materna. Tem que mudar mais aqui, ó. Não é materna mãe, né? E a maternidade. Porque pai pode ser mãe também, né? O homem pode ser mãe, né? Não é isso que diz a... Cara, eu confesso que eu não entendo nada de ideologia de gênero. O pessoal fala que homem pode menstruar e mulher, sei lá, não entendo de nada. Mas enfim, eu tô um pouco me ligando. Qual é o nome que vão usar lá no termo? Não interessa, né? Dia das parturientes. Já deu um abraço na sua parturiente hoje? Me deu saudade da minha parturiente agora. Depois eu vou ligar pra ela pra falar com ela um pouquinho, né? E o hino nacional brasileiro também. Lembra que o Boulis já mudou o hino nacional brasileiro, né? Já é aqui, ó. És tu Brasil a pátria amada. Des filhas deste solo és parturiente, gentil. Pátria amada, Brasil, né? Pô, tem que ser... Tem que ser parturiente barra mãe, né? Gentil, né? Olha só que coisa bacana, né? Beleza. Isso tudo é brincadeira. Isso tudo não importa, no final das contas, não faz diferença. Mas qual que é o ponto que eu coloco com todas essas mudanças do STF? É justamente o erro. Por quê? Porque tem uma lei que foi escrita pra isso. Aqui, ó. Lei 12662 de julho, junho de 2012. Que fala aqui justamente sobre a questão da declaração de nascido vivo. De novo, eu acho um absurdo. Não tinha que ter declaração... A criança nasceu? O que o Estado tem a ver com isso? O Estado não tem a ver nada com isso. Tem que ter documento nenhum disso aí. Mas, enfim, o Estado criou esse documento aqui através da lei. Aqui, ó. A declaração de nascido vivo deverá conter o número de identificação nacionalmente unificado, além dos seguintes dados. Nome e prenome do indivíduo. Nome e sobrenome, né? Dia, mês, ano, hora e município do nascimento. Sexo do indivíduo. Ih, caramba, não é o gênero, não. É o sexo, hein? Informação sobre gestação múltipla, quando for o caso. Nome e prenome, não sei o que lá, não sei o que lá. Endereço de residência da mãe e sua idade na ocasião do pai. Quarto, nome e prenome do pai e outros dados a serem definidos em regulamento. Ou seja, tá aqui, ó. Tem que ter mãe e pai. Aí, beleza. O pessoal entrou com uma ação no STF alegando a inconstitucionalidade dessa lei. E é tarefa do STF, de fato, avaliar a inconstitucionalidade da lei. E o STF pode avaliar a inconstitucionalidade de várias formas. Ele poderia, por exemplo, dizer que essa lei aqui é inconstitucional. E que, portanto, o Congresso tem que fazer uma outra lei, porque essa aqui tá errada. Não pode ter mãe e pai, porque isso daí é errado, né? Não adequa-se ao princípio da igualdade dos homens que são mãe e das mulheres que são pai. Sei lá mais o que esse pessoal tem na cabeça. Enfim, então teria que voltar isso pro Congresso. Ele pode fazer também a inconstitucionalidade chamada de interpretação conforme a Constituição. O que é isso? A lei tá escrita uma coisa, mas o STF interpreta aquilo de uma outra forma pra estar de acordo na Constituição. Mas o ponto que eu falo é que essa interpretação conforme a Constituição não pode incluir informações novas que não estejam nem na lei e nem na Constituição. Se tem uma coisa que tá na lei e tá na Constituição, você pode entender que há uma interpretação conforme a Constituição naquela lei. Isso seria uma coisa que eu considero aceitável, né? É uma parte do processo de inconstitucionalidade da lei. Você diz que a lei tá escrito isso daqui, mas que se interpreta de acordo com a Constituição de tal forma. Mas não foi isso que o STF fez. O STF falou que você tem que incluir parturiente barra mãe e responsável legal barra pai na declaração de nascido vivo. E isso é incluir termos que não estão nem na Constituição. A Constituição não fala de parturiente, não fala de nada disso. E nem na lei. Então, nesse caso, ele não pode fazer a interpretação conforme a Constituição, porque a Constituição também não diz isso. Isso daí tá sendo, o que eles estão fazendo aqui, é uma interpretação conforme o cu dos ministros do Supremo. É isso que tá acontecendo. Tiraram uma hermenêutica pentadimensional do rabo e estão colocando ela na lei. E é isso que é o grande problema. É isso que é o ponto de discórdia com o STF. O STF já vem fazendo isso há muito tempo, né? Eu falei pra vocês, o primeiro caso desse foi lá em 2013, com o negócio do casamento homossexual. Eles interpretaram a Constituição entendendo que, não, mas a Constituição fala que o casamento é entre homem e mulher, mas a Constituição também fala que os direitos de homem e mulher são os mesmos. E aí eles interpretaram que, então, é porque pode ter casamento de homem e casamento de mulher. E, de novo, eu já falei várias vezes isso. Eu sou a favor disso. Eu acho que casamento tem que ser qualquer um, casar com qualquer um. Eu vou além. Acho que pode casar qualquer número de pessoas. Se você quiser casar com cachorro, com cavalo, com árvore, com pedra, você casa com quem você quiser. O problema é seu, tá? Eu acho que não tem que o Estado entrar nesse negócio. Cada um decide, aí, conforme a sua religião, conforme a sua maneira de pensar, de ver o mundo, com quem que vai casar. Então, eu sou a favor do casamento multiespécie, multiorgão, multipessoa, de qualquer tipo. Inclusive o casamento homossexual ou casamento homofetivo, né? Mas, eu acho que foi errado o STF ter feito isso. O caminho correto era isso, passar pelo Congresso. Ah, Peter, mas aí vai levar muito tempo e coisa e tal. Pois é. Mas, no momento que você corta esse tipo de coisa, que o STF começa a determinar tudo, aí pra que você precisa do Congresso? Cadê a democracia? Pra que adianta a gente ir lá naquela urna, apertar os botãozinhos, fazer prili, 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 e eleger o deputado? E aí? Mundo o quê? O deputado não pode fazer nada, vai ser o STF que vai definir mesmo. Então, pronto, acaba com essa palhaçada toda, decreta que o STF é o dono do país agora, eles são os onze iluminados que mandam no país e acabou. Pelo menos a gente não perde tempo apertando tecla no domingo, né? Podemos pegar uma prainha no domingo, pelo menos. É o que eu penso disso daqui. Acho um absurdo. O STF não pode legislar. A interpretação como a Constituição tem que ser extremamente estrita. Dá pra fazer em alguns casos, mas tem que ser muito restritiva. Não pode incluir palavras que não estejam inclusas nem na lei, nem na Constituição. Senão, vira interpretação conforme o rabo do Supremo, né? Interpretação conforme a cadeira do cara que tá sentado lá, né? Enfim, acho um absurdo isso daqui por isso. Não pela coisa em si. Ah, botar parturiente, mãe, pai, bota o que quiser, só um formulário mesmo. Ninguém se importa com isso, a verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.